Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e cá estamos nós aqui de volta com o GTA San Andreas, a coletânea do GTA em si, mostrando aí os pulos únicos de San Fierro, diferentemente dos episódios anteriores, como vocês podem ver, eu peguei a moto, só que aí eu pensei, hum, eu tenho um carro aqui com nitro, por que não, né, por que não mostrar aí para vocês, na verdade, já era a minha intenção de fazer isso mesmo, era mostrar para vocês a, a, que dá para você pular, fazer pulos, né, os pulos únicos com um carro também, tá, pode ser mais fácil, na questão, se você tiver um carro com nitro, que nem eu tenho aí, eu estou fazendo zigue-zague para fechar a porta, não sei se vocês já fizeram isso, mas se você tem um carro tunado com nitro, você consegue fazer os pulos únicos, tá, não é tão difícil, é só você colocar nitro e pum, pulou, saca? Ah, esses dois pulos que eu vou mostrar agora para vocês, é, nossa, a garganta está zoada, cara, esse frio, sabe, é, não que eu esteja falando mal do frio, eu gosto de frio, como eu estava falando, esses pulos únicos que eu vou mostrar agora, os dois primeiros, eles ficam no aeroporto, tá, aí de San Fierro, como eu falei, não é que eu não goste de frio, eu amo frio, só que eu tenho que beber água constantemente, né, eu estou posicionando o carro certinho, para, né, só dar ré e daí já pular, entendeu? Mostrando aí para vocês, vou mostrar a localização também, exatamente assim, mais ou menos, né, então fica ali, ó, na, ali na curvita ali da, da, do aeroporto, né, e daí é só você cair do outro lado, só é passar por cima do rio, obviamente, e cair lá na terra, do outro lado, lá. Ah, Stuart, quanto que eu uso nitro, assim, se eu vou usar na hora de acelerar, uso na hora de pular, sei lá, sei lá, cara, decide, você decide. Eu apertei logo quando, né, acelerei, sei lá, eu estava testando, né, nunca consegui pular, não que eu nunca consegui pular, nunca pulei, né, nunca fiz esses pulos únicos de carro, mesmo, mas, né, é uma experiência interessante, sendo que eu prefiro moto, porque você já consegue, né, controlar a velocidade que você tem que ir colocando para frente, né, o CJ, para poder, né, pegar mais distância, vamos dizer assim. Esse é outro pulo único também dentro do aeroporto, né, como eu falei, eu acho que eu vou mostrar no mapa. Fica um pouquinho mais para baixo daquele, aquele ficava na curva, esse fica um pouquinho mais para baixo ali, né, do pulo anterior, é a mesma coisa. Posicionei o carro, vou dar ré e daí soltar o nitro bem na hora quando eu, né, sair com o carro ali, dá aquela avançada com o carro, né, para ter certeza que eu vou conseguir pular. Nesse momento eu fiquei, caralho, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, aí eu consegui. Pronto. Eu fiz outro pulo com o carro também, ele, é, o pulo que fica perto do, do... Eu esqueci o nome desse lugar, cara, sério, eu esqueci o nome. Ah, foda-se. Mas é aí onde tem esse troféuzinho. Estádio, lembrei, estádio, o estádio de San Fierro, né, fica bem nessa partezinha aí que vocês estão vendo, em cima do trilho, tá, um pouquinho, é, o pulo fica em cima do trilho ali, né, mas na parte de de cimento ali do lado da do estádio, tá, deixa eu pegar aqui o mapa para eu ficar vendo, é, fica ali. O próximo eu fiz de moto, tá, é, só foi esses três primeiros aí aqui para mostrar para vocês que dá para você pular de carro. Ah, eu não sei a distância exata que tem que pular, tá, aonde você tem que cair, mas eu caí em cima da, aí em cima, né, do viaduto. Como eu falei, esses três primeiros pulos eu fiz de carro porque eu queria mostrar para vocês que também dá para pular de carro. Esse daí já foi um pouquinho mais difícil, porque além de você subir na rampa, você tem que bater naquele, naquela gradezinha da rampa, né, o corrimão da rampa, para que a moto consiga ir mais alto, tá, então, meio que antes, no momento que você sobe na rampa, você tem que dar aquela empinada para a moto poder ir, entendeu, ó, eu tive sorte de a frente da moto bater, então, dando aquela empinada, você vai ir mais alto, né, porque você bateu na quina de algo e foi mais alto, e daí você cai aí desse lado, é simplesmente isso, tá, no momento que eu fiz esse pulo, o pulo, né, o pulo dessa rampa aí, eu bati a quina da moto, né, no corrimão e fiquei sem entender porcaria nenhuma, mas depois eu vi alguns vídeos no YouTube, né, da questão de como funciona o pulo e, né, consegui fazer, esse daí, pelo que eu me lembro, você faz uma missão nesse local aí e você já pode fazer esse pulo único na missão mesmo, eu não fiz porque eu não sei, eu não sei porque eu não fiz na missão que eu fiz do GTA San Andreas, né, na série, então, só ir pelo meio, né, tomar cuidado com a rampa inicial ali, e daí você só pula, passa no meio desses containers aí, ó, tudo bem você bater ali, não tem problema, tá, e consegue, é, o pulo único, o próximo fica ali, é, fica aí, ó, do lado desse, esse modificador aí de carro aí também, né, tem open spray ali, é, tem open spray, tem esse negócio de modificar carro que não é, você não tu, é, não coloca nitro aqui em outra modificação, outra garagem de modificação que você coloca nitro, não é essa, tá, caso ninguém saiba, mas essa é a distância que eu peguei, não quer dizer que vocês têm que pegar essa distância, que eu tava tentando me acostumar com a FCR 900, eu acho que é o nome, tava tentando me acostumar com ela, não, cara, esse episódio, sério, eu fiquei gravando por umas duas horas, mais ou menos, pra tentar fazer os pulos, esse pulo aí, eu fiz na, em uma missão, do, da série do GTA San Andreas que eu fiz, eu vou mostrar aí pra vocês, um pedacinho dela, eu não sei em que momento vai rolar, acho que daqui a pouco, tô mostrando só a localização, e, eu já falei do like, né, ah, o link, o link, é, é, uma ponta, nossa, bem, vocês viram aí, né, o episódio em si, qual foi, e daí é só pular, eu tô mostrando, novamente, que mesmo quando você pula, uma coisa que você já fez, ele não aparece, né, que você fez, o próximo, ah, nossa, esse daí, esse pulo único foi uma merda, cara, esse pulo único, você tem que, é, sabe aquele bagulho que eu falei de você empinar a moto, bem quando você bate na, no corrimão daquela grade ali, daquela rampa, aqui é a mesma coisa, cara, só que é mais na ponta, não é ali onde eu tô com a moto, é mais na pontinha, saca? Você tem que acelerar, né, colocar o CJ pra frente, e quando tiver chegando perto, não pra frente, assim, pra ele ficar em pé na moto, mas, pra ele deitar, assim, sabe, o que eu falo, beijar o guidão, quando você chegar perto, você tem que empinar, cara, eu fiquei horas tentando fazer esse pulo, aí você, pum, empinou, é que aí eu consegui, eu tive sorte, que a moto, né, e pronto, conseguiu, ahm, qual mais, cara, tem mais um pulo que eu fiquei tentando, horas, acho que foi esse que eu, não, é, foi esse que eu vou mostrar agora, que eu fiquei horas tentando, eu não tava conseguindo também, esse pulo único e o pulo único anterior eu não tava conseguindo, por quê? Eu não me acostumei com essa moto, saca? Eu não me acostumei, eu não sei, cara, não, não, não gostei muito da moto, sei lá, que é essa escada aí, tá, é como eu falei, é questão de costume, né, eu não consegui me acostumar com a moto ainda, sei lá, não que ela seja muito rápida, eu só não consegui me acostumar, eu me sinto mais confortável, em cima da PCJ, né, 600, ou da BF400, eu acho, acho que é isso, então só lembrando, né, você pode usar qualquer moto pra pular, tá, até carro, você pode usar também, então assim, você pode usar a FCR900, a PCJ600, a BF400, e tem uma outra moto que eu não lembro, se tiver uma outra moto, eu não lembro se tem outra, mas eu vou deixar na tela aí pra vocês, que vocês querem saber, se tiver outra moto, vai tá na tela, se não tiver, foda-se, mas essas três motos, elas são boas pra fazer os pulos únicos, tá, esse daí, você só pula essa escada e cai em cima do prédio, só isso, fica perto ali da namorada, tal, tem uma escada, aí é o momento que eu tô esperando os NPCs parar de, né, atrapalhar, é só ir pelo cantinho, vai colocando o CJ pra frente, não muito pra frente, e cair em cima de um telhado, basicamente, aí Stuart, como que eu desço? Cara, é só você empinar a moto e passar por esse, esse bagulho doido aí, o próximo pulo único, ele fica do lado da casa da namorada, isso, é só subir a escada aí, né, pega a distância, obviamente, e pula aí a escada, e você vai cair na rua de trás, tá vendo que tá uma rua atrás, você cai lá, o seu objetivo é cair lá, aí eu lembrei de outro, cara, tem outro pulo que eu fiquei horas tentando, que é perto da casa da namorada, da outra namorada, essa aí, a Michele, e fica na, o outro pulo que eu fiquei horas tentando, é da namorada, a Kati, Kati, alguma coisa assim, é algo desse tipo, então, eu fiquei horas tentando também, é o mesmo esquema de você empinar a moto, eu acho, aí esse daí fica bem ali no cantinho, eu não sei o ponto de referência que eu posso dar, só a localização do mapa, acho que já serve, né, esse daí é só pegar uma distância ali da rua, né, e você vai indo pelo, pela sarjeta da rua, sabe, entre a calçada e o carro, quer ver, eu vou mostrar aí para vocês, ó, eu peguei essa distância, é só ir para aquele cantinho ali da sarjeta, ó, rezar para o cara, o carro não virar, eu fiquei com um leve cagaço, porque o bonde começou a passar na hora, eu falei, eu dei uma freada, mas eu falei, ah, quer saber, foda-se, e fui, pronto, pulou, aí, nessa parte, nessa área que eu tô, tem dois pulos aí, tá, eu vou mostrar para vocês, um fica do lado da casa da Kati, né, que é uma rampa, vou mostrar agora, e tem um outro que fica um pouquinho para trás, que eu confundi, sabe, como os dois é muito próximo, eu confundi as bolinhas, mas essa é uma rampa, que você cai, acho que na rua, na, sabe, tem uma rua, é, na rua de trás, lá embaixo, tá vendo, uma cruza com a outra ali, você tem que cair ali, naquela rua, foi complicado achar um, um bom ângulo para entrar, porque como vocês podem ver, ela é meio, né, meio torta, não é só cair na rua, simples, fácil e rápido, eu caí nessa, não sei se caindo na outra também serve, então, mas eu caí nessa aí, e o outro pulo, mostrando aí, ó, a casa da namorada, certo, você vai indo, acho que eu vou mostrar, peraí, passou o primeiro buraco, ó, pegando referência essa rua aí, ó, de frente com essa rua vai ter uma entrada, é ali, por isso que eu me confundi, eu vi no mapa que eu tenho aqui, e eu meio que confundi, a, a localização que tá aqui, mas é bem aí mesmo, lá no final tem, é igual aquele lá de, o vigia noturno passando, é, eu tô gravando de madrugada, são 3 horas da manhã, e o vigia noturno fazendo participação no vídeo, esse daí foi bem complicado, que eu não tava conseguindo achar o ponto certo, tem um ponto certo, né, todos os pulos únicos tem um ponto certo, e eu não tava conseguindo, mas acho que é o mesmo esquema, pelo que eu lembro, é o mesmo esquema de você, quando tá chegando perto, dá aquela empinada na moto, saca, pra pegar a distância correta, pronto, é lá também, naquela rua que eu caí da outra, a outra vez, agora esse pulo único que eu vou mostrar pra vocês, esse pulo único, é, 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 é tentativa única, tá vendo ali, ali é o, o bordel lá do Dizzy, você tem que subir tudo, sobe tudo, esse é o único pulo que é tentativa única, ah Stuart, eu errei, tenta de novo com outra moto, pra mim foi tentativa única, né, e eu consegui nenhuma única tentativa, porque eu não queria voltar daí de novo, saca, mas é isso, ah, enquanto eu tô subindo, vou dar meus agradecimentos finais, né, pra não deixar de última hora, mas se você gostou do vídeo, dê seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na jogação do vídeo e do canal, é, seu like e seu compartilhamento, né, espero que eu tenha falado certo, aí eu tô brigando com a câmera, pra poder subir, né, é, o link da playlist da coletânea GTA vai tá na descrição, caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, eu nem sei se vocês ouviram o Vigia Noturno, né, mas, talvez na edição vocês nem vão ouvir, mas, ok, ele deve ter saído no áudio, um assobio desse, dessa altura, não ia sair impune, é, o link do canal também vai tá na descrição, caso vocês queiram conhecer, se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações, tá, ativa o sininho pra receber notificação, então, caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, e tá aí o pulo único. Ah, Stuart, eu tenho que cair aonde? Lá no pé da... da... que dá pra você cair ali, tá, cair lá no pé do negócio, cair na água, cara, depois eu cair no pé do... da ponte, né, da sustentação da ponte, mas, você pode cair na água também, eu vi alguns vídeos, né, no YouTube, e... dá pra você cair na água e o pulo vai contar 100%, tá? Mas aí eu tô mostrando, lentamente, eu tava respirando fundo, sabe, suando frio, porque eu, caralho, se eu errar essa porcaria, eu não quero tentar de novo, mano, não quero, é uma complicação pra subir, cara, eu já tava horas gravando, então, né, sabe como é que é. Aí eu me concentrando, e... foi. Mas é isso, obrigado mesmo a todos vocês, tá, pra quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo, pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, obrigado mesmo a todos vocês, nos vemos em um próximo vídeo aí no canal, mas é isso aí, valeu, falou, fiquem bem, e... Ai, ai, eu me desligo.